Salmo 53, verso 1. Disse o Nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Interessante que o neo-ateísmo, essa militância do novo ateísmo, configura, rotula as pessoas que têm uma crença em Deus como loucas, como insanas, como desprovidas de razão. Mas há muitos anos atrás, a Bíblia é que já identificava os verdadeiros loucos e insensatos inésios. São aqueles que negam a Deus. É mesmo um ato desprovido de razão negar a supremacia e a soberania do Senhor. E não ao contrário, como falam os ateístas.